Boa noite para o pessoal aí que está assistindo, né? Messias, a gente não marcou, hein? Que coincidência, hein? Então, eu cheguei agora, eu estava lá no barracão, estava jantando lá. Deixa eu dar uma olhadinha na live aqui do Mike, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue. Messias, o pessoal estava, eu tinha feito uma live com a Karen, né? E mesmo assim ficou um pouquinho de dúvida para o pessoal com relação à parte de duplex. Pessoal, para a galera que não sabe, pessoal, o Messias até tem um vídeo, tem vários vídeos desse no YouTube, um tutorial explicando passo a passo ali como soldar duplex, né? Mas eu queria que você falasse aí, Messias, tira algumas dúvidas para a gente, como o cara ali que está iniciando, ele pode começar, o cara que já sabe um pouco de solda, é claro, né? Solda tubulação, mas ele quer aprender a soldar duplex aí no inox. Qual seriam as dicas ali mais fáceis ali para ele começar? Olha, o duplex, eu só vou te contar um caso um pouquinho antes para você. O duplex não é soldado como a gente solda o aço inox comum. Esse vídeo que você falou aí que está no YouTube, é um vídeo que são cinco vídeos, né? Tem a preparação, como é que faz a preparação dele. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ajudar aí. O pessoal está falando que a imagem está ruim, é bom, e a imagem aqui para mim parece boa, aí eu não sei. É, para mim está parecendo boa também. Mas, espera aí. Deixa eu pôr aqui o foninho, ah, deixa eu pôr o foninho aqui. Pessoal, já aconselho aí, já pega um papel, uma caneta, ó. É uma live aqui inesperada, hein? Pega o papel e caneta que vai ter um pouco de aí. O som está bom? Está bom. O som está bom? Então está. Bom, então o duplex, veja só. São cinco vídeos que eu tenho. Eu tenho desde a primeira preparação, como é que você prepara ele, tá? Depois a solda e depois eu tenho um vídeo, eu acho que é o... É o parte três ou quatro, não me recordo agora, que mostra os defeitos que acontecem se você não soldar o duplex corretamente após um ano de uso, o que acontece com ele. Então, quando eu fui fazer esse trabalho lá no Equador, na verdade eu era o terceiro que estava fazendo. Já tinha sido feito a primeira vez, 288 soldas, em tubo de 8 polegadas, esquédio 40, o que dá 9,5 milímetros, 3 oitavas de espessura, 9 milímetros e meio, tá? Primeiro foi o pessoal do Equador que fez, aí com um ano, um pouquinho, menos de um ano, um pouquinho mais, as soldas, essa tabulação ficava em cima do mar, em cima do mar, e ia até, é um porto, e ela ia até o navio, e então, havia uma troca ali, de água do mar. Isso aí é para proteger, porque como era descarregamento de GLP, era tudo cheio de GLP na plataforma, uma explosão, precisava de algum fogo, tem que ser apagado, imediatamente, quando os navios estão descarregando, tá? Muito bem. Então, o tubo, ele era atacado por dentro e por fora, atacado por dentro, com a água do mar passando por dentro, e atacado por fora com a maresia. Um ambiente extremamente agressivo, extremamente agressivo. Então, a primeira vez que eles fizeram, quando passou um ano, tá certo? As soldas, todas elas, viravam uma areia. Lá no vídeo número 3, que eu acho que é o número 3, ou o número 4 agora, eu estou com uma talhadeira, com a mão, com a mão, tá certo? nos setores que nós cortamos, passou a ser substituído, eu vou batendo com a mão assim, a raiz vai saindo, a solda vai saindo por completo. Eu vi esse vídeo, impressionante, meu. É impressionante. Impressionante. aí, eles fizeram uma segunda vez. Aí deu problema, aí fizeram uma segunda vez, com a equipe da Venezuela. A equipe da Venezuela tem muita, é, plataforma de petróleo, que é o negócio principal deles, né? Mas também não deu certo. Um ano depois, a mesma coisa, o mesmo defeito. Terrível, terrível. Eu fiquei, a sorte que os tubos eram, eram fixos, né? Com, com, com abraçadeiras muito fortes e tal. Mas eu fiquei imaginando, se aquele duplex fosse um prédio, com a solda, que ficou fraquíssima daquele jeito. O prédio teria vindo abaixo, tá? Teria vindo abaixo. Então, é, eu vejo que as pessoas, lá, quando eu fui pra lá, foi a mesma, aí é o seguinte, aí eles estavam procurando solda duplex, duplex, eles acharam um vídeo meu, que eu tinha antes, mas numa situação mais confortável. Que é, um vídeo, é uma solda que eu fiz em 2011, a Sinoc duplex, uma obra lá em, em, em Três Lagoas. Sim. Mas era um tubo menor, era um tubo de 3 polegadas, esquédio 10S, parede 3 milímetros, tal. E aí, aí eu usei uma outra forma de fazer, diferente da que eu fiz lá no Equador, mas aí funcionou também, tá? Mas foi diferente. E aí, eles entraram em contato com, comigo aqui, e falaram, olha, vem dar uma força aqui e tal, porque a gente não tá conseguindo. Aqui no Equador, não tem ninguém quem faça, na Venezuela, não tem. e tá complicado a coisa aqui. E lá no Equador, o que acontece? Na época, o governo lá era, era muito ligado aos militares, tá? Então, lá nesse local que eu tava, o gerente da obra era um almirante, era um almirante, um oficial da Marinha, e era cheio de comandantes. Às vezes você tava trabalhando lá, o soldador, ô comandante, ô comandante, pode ter mais comandantes. Tinha mais comandantes que soldados, sabe? E eu até, eu fiquei até com medo, né? Falei, caramba, e aí, os caras, só faltava bater continente, os caras morriam de medo, né? Aquela estilo militar, tudo, né? Aquela coisa toda. Aí, quando eu fui pra lá, eu falei, olha, primeiro, primeiro, quando eles me chamaram, falaram, fiquei lá uma semana, lá em Guayaquil, a obra não era em Guayaquil, mas nós fizemos lá em Guayaquil, um teste, né? Aí, ele mandou soldar um corpo de prova lá, pra eles verem como é que era, de oito polegadas, e aí, a hora que eu comecei a soldar, eu já falei, opa, 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 tem coisa errada aqui. A hora que eu comecei a soldar, peguei a varinha, tá abrindo, não, não, o duplex não se comporta assim. Primeiro erro que eu achei, foi o gás. gás de proteção. Falei, esse gás de proteção, não dá pra soldar esse aço. Por quê? Olha só, lá, lá no Equador, como aqui no Brasil, como, como em qualquer outro país aqui, pode ser nos Estados Unidos, qualquer lugar, Europa, você tem que tomar muito cuidado com gás, fornecimento de gases. O gás de proteção, no caso do duplex, é recomendado, o gás de purga, é recomendado, você, em primeiro lugar, o primeiro mandamento, vamos falar assim, em inglês, fala mandatory, mandatory, né, o primeiro mandamento, é, argônio, com 2% de nitrogênio. Esse é o recomendado, para soldar duplex. Segunda opção, é boa, mas ainda é um pouquinho mais de trabalho, é usar, o argônio puro, porém, de preferência, o argônio, com pureza, 4.8, 5.0, tá? Esse, esse argônio, que nós usamos, industrial, ele não tem essa pureza, a pureza dele é menor, 4.8, que significa, o 4, são 4.9, então é 99.998, 99.998, 5.0, são 5.9, 5.9, tá? Então você tem, 99.999, tá? E 6, é 6.9, porque não se chega a uma pureza 100%, tá? Você vai limpando, 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 lá no engarrafamento, lá na, dos cilindros, mas nunca chega ao 100%, então tem 6, pureza 6, tem pureza 7, situações de extrema, é, necessidade de solda, tá? Bom, então eu falei, pra começar, aí eu olhei o gás, outra coisa, quando o gás é fornecido, é fornecido, por, assim, revendas, e o gás não vem direto da, da planta, da planta que eu falo, é a Air Liquide, White Martins, tá? Que, no caso, a White Martins, só chamam White Martins aqui, mas fora daqui do Brasil, é Praxer, tá? agora ela, ela tá aí, quase foi vendida, compraram ela, a Lind, então no futuro aí, não sei como que vai chamar, mas por enquanto é Praxer, Bom, aí lá, eu falei pro cara, tem alguma planta aqui, planta, eu quero saber, planta de gás mesmo, tem Air Liquide, falei, beleza, então me traz um, um, um gás lá, 4.8, 5.0, aí não tinha, porque esses gás, são gás especiais, você precisa mandar, fazer, pedir com, com certa antecedência, buscar a preparar, né? Bom, aí ele mandou, eu falei, então me manda um gás, um cilindro de gás argônio, comum mesmo, mas lá na planta, aí eles correram lá, pegaram um, pegou, a hora que eu abri o arco, já mudou tudo, foi completamente diferente, então aí, aí os caras já não estavam conseguindo fazer nada, aí a hora que eles olharam assim, eles já assustaram, né? Porque aí eles já conseguiram fazer uma raiz, já conseguiram dar, dar, é, uma, uma atualidade razoável já, né? Que não estava dando nada, aí, falei, ó, esse gás aí, esquece dele, né? Bom, agora, agora, agora falando da, bom, aí como é que eu fiz para ir para lá? Falei, que máquina vocês têm? Bom, não, peraí, peraí, aí fizemos um corpo de prova, com esse gás mesmo, fizemos dois, três corpos de prova, três, eu mais dois soldadores lá, fui treinando, eles fizemos também, esses corpos de prova, foram colocados dentro do mar, dentro do mar, foi lá no fundo, é, 90 dias, 120 dias depois, eles me ligaram, ó, deu certo, só o da sua tá beleza, é, aí, aí pode, é, aí, aí sim, aí eu acertei com eles, e fui para lá para fazer, tá? aí fui, eu fui o supervisor total da obra lá, não dava um ponto, não cortava, sem nada, sem a minha autorização, é, então, aí quando eu fui para lá, eu falei, só que é o seguinte, o ferramental qualquer é esse, 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 aí a máquina, essas máquinas que eu vi ali, soldando com tocha, com válvula, essas máquinas comuns, tá fora, eu não, não vou trabalhar com isso, tá? E treinei uns soldadores lá, passou vários, fui treinando, treinando, até conseguir a equipe que eu queria, mas aí, aí nós, é, fomos lá em Miami, comprou a máquina da Miller, né? Máquina da Miller, trouxemos lá na época lá, porque era mais fácil, comprar da Miller lá no Equador, no Equador, você sabe, a moeda lá, é o dólar americano, tá? Eles não tem moeda, lá foi dolarizado, é o dólar americano, e eles têm muita afinidade com os Estados Unidos, hoje, hoje no Equador, quando você vai morar numa casa qualquer lá, um apartamento, tal, que você aluga, ela é muito parecida como é nos Estados Unidos, tá? Eles seguem mais nos Estados Unidos, e aí, a máquina de solda, eu sugeri a Zab, sugeri Miller, sugeri Lincoln, né? Falei, eu quero esses modelos aqui, aí a mais fácil pra ele, até na época eu queria comprar da Zab, até não tem aqui no Brasil, que é a... esqueci o nome dela agora, que ela era completíssima, mas ela não tem aqui no Brasil, desde aquela época, continua não tendo ainda. Sim. E aí ela era só 380, aí eles acharam a da Miller, a da Miller era mais ou menos igual, com os mesmos recursos, com rampa de subida, rampa de descida, alta frequência, por quê? Porque em duplex, você precisa muito controlar o arco, tá certo? Você tá ali no gatilho, você vem controlando, e... você não pode, no duplex, arrancar a tocha, por mais que o habilidoso que você seja, é, com a tocha seca, fazer aquela saída ali, por mais habilidoso que você seja, em duplex, o duplex, ele é muito sensível a contaminar com qualquer vacilada sua, entendeu? Então, quando você tá usando uma tocha com gatilho, que mostra a frequência, que tem a rampa de descida, tudo, e você consegue, por exemplo, você vem soldando, você tá pondo a vareta ali, aí você aperta o gatilho, a rampa cai, aí você muda, eu tava na posição desconcertada, desconfortável, você para a vareta ali, muda, abre, solta o arco, sobe, você continua, entendeu? A hora que o cara, o cara que já tá acostumado só com tocha com válvula, a hora que ele pega uma situação dessa, e começa a ter o controle total ali, aí ele não muda mais, aí aconteceu lá, às vezes a máquina deu um problema lá, um dia lá, e o cara, deram uma lá sem gatilho pra ele, ele falou, não meu, não dá não, não dá não, aí a máquina minha, ela tem um controle remoto, você pode pôr aqui, mas controle remoto na tocha é meio complicado, aí ele deu o controle pro remoto, pro ajudante lá, o ajudante só acendia pra ele, e ele ia aqui, né, bem, até que chegou lá, até que arrumou e colocou o gatilho de novo, mas, no duplex também, é muito difícil se alimentar a vareta contínua, alimentar ela contínua assim, fazer um bocal colado ali, na raiz, tá, na raiz, é, é, a hora que você faz a solda, parece que tá ficando belezinha, você tá alimentando ali, igual você faz com aço carbono, tá ficando belezinha, só que quando você termina a solda, a solda tá toda cheia de, pontas assim, lá dentro da raiz, é, é um, vai, mas, da onde surgiu isso? A vareta veio certa, né, não dá pra entender, não, mas é o cordão inteiro, é o perfil dele que fica assim, não é bem ponta de vareta, é horrível, 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 então, a melhor técnica pra soldar com duplex, é gotejando, tá, então, falei pro cara, é gotejando, buraco de fechadura, o keyhole, né, que a gente chama, keyhole, buraco de fechadura, lá é, é, orro, orro de fechadura, é outro nome, é bom que a gente tá aprendendo, né, pra tudo lá, né, é, aí vai, quando eu fui pra lá, meu espanhol era péssimo, mas aí lá, depois eu fui, pejejando, pejejando, hoje eu tenho até um canal espanhol também, né, mas aí você vem, você vem, aí assim, por exemplo, e varieta também não pode ser grossa não, ó, já estava com abertura de 5 milímetros, usando o oxímetro, o analisador de oxigênio, pra garantir que estava abaixo de, de 50 ppm, né, só que aí lá a gente trabalhava com zero, zero, é, a medida lá agora eu esqueci, mas a gente conseguia chegar com 0.00 lá no oxímetro, zerava ele, nós tínhamos uma situação total de inércia dentro, de inerte, inerte dentro do carro, dentro do tubo, tá, é, no começo apaemos um pouco, no começo apaemos um pouco, a gente não conseguia chegar a uma situação dessa, dava 0.02, 0.03, mas era, era uma falha no sistema de purga nosso, depois a gente foi melhorando, melhorando, fez as câmeras, tá, e a falha é embaixo, sempre era embaixo, a hora que inicia que dava problema, porque o, o, o argônio subia, né, e ali, é, acabava, é, faltando argônio embaixo, na posição 6 horas, tá, sim, e aí, aí, aí a gente põe aquela fita, aí eu combinei com o ajudante, o cara, a hora que o cara começar a soldar, você vai abrir só um pouquinho, só, ele inicia, conforme ele vai soldando, ele vai falar pra você, você vai puxando, em espanhol fala, ralei, 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 aí o cara puxa, ralei, então, é, ia puxando, ao pouquinho, aí deu certo, aí, aí zerou, só faltava isso, pra gente, é, acabar de chegar ao resultado, 100%, aí chegamos, e com outra, então, assim, embaixo, 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 você trabalha com duas gotas, uma no bisão direito, outra na esquerda, direita, esquerda, e vem trazendo, gota na direita, gota na esquerda, na subida, você joga no meio, né, e, você joga uma só, e depois, no meio, na subida ali, mas embaixo, é duas, como dizia já, duas gotitas, aí achamos, esse daí é um macete, bem interessante, porque, o cara que não consegue visualizar, ele pega, por exemplo, a abertura de raiz aqui, vamos imaginar que está, nas seis horas, aí ele faz a adição de varita, desse lado, aquece, vem desse lado, aí aquece de novo, vem desse lado, e assim por diante. Ele, ele, joga de um lado, trabalha, joga do outro, não trabalha jogando de um lado só, de dois lados, principalmente no baixo, aí ela ficava, ficava uma aliancinha, dourada, né, porque o gás estava, perfeito, no começo, como eu te falei, a gente apaiou, mas depois, tudo que você vai fazendo, 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 e acaba virando arroz com feijão, né, aí todo mundo entrosou, então, o maquinário, bom, a gente tinha a tocha, tocha também foi fundamental, aquelas tochas pesadas, né, cabo, cabo, não quero isso, então quando veio a máquina, eu falei, eu quero a máquina refrigerada a água, com refrigeração, porque daí eu coloquei uma tocha, uma tocha padrão 20, tá certo? 20, com, aí, aí o que acontece, ela é levíssima, ela é levíssima, o cabo dela aqui, parece que você não está segurando nada, e não esquenta, você consegue trabalhar com a tocha menor, nós usamos o bocal gaslens número 10, o bocal gaslens número 10 nela, tá, e levíssima, levíssima, não aquece, mal mesmo, aí, aí foi embora, então, os caras lá, pô, mas tu acha que é refrigerada a água, não sei o que, aí tinha, lá tinha assim, ó, tinha dois, dois contratistas, dois empreiteiros que estavam lá, quando eu fui em Guayaquil, eu até fiz os testes lá, com os tubos, na oficina desse lá, em Guayaquil, tá, e daí, só que esse cara, esse cara, ele não tinha o perfil para essa obra, tá, e ele, querendo, tem mano, que dava para soldar com aquelas máquinas, eu falei, meu, vocês já quebraram a cara duas vezes, eu não vim aqui para passar vergonha, eu vim aqui para fazer o serviço, isso aí eu não quero, e às vezes, é complicado, quando você está numa obra dessa, você está respeitando normas, respeitando tudo, né, e você tem um cara desse, que é, vamos dizer assim, ele era mais, a empresa dele, ele fazia mais, era estrutura metálica lá, essas coisas, mas ele fazia tudo do jeito dele, e ele queria, pressa, falei, aqui não tem pressa, enquanto a coisa, não começar a andar redondo aqui, não tem pressa, até acertar, e aí, eu falei, esse cara, falei para o almirante lá, falei, meu, esse cara aqui, não vai dar para ficar aqui não, porque, ele fica boicotando, teimando, com tudo que a gente tem que fazer, ele não aceita, não dá para ficar aqui não, aí tiraram ele, aí ficou só o, o outro, que era, que foi até, foi, ajudou a comprar os equipamentos, tudo, aí andou, aí andou, aí ficou do jeito que eu queria, aí não teve problema mais, mas, no começo, foi difícil. O ruim é ter que pegar e tentar, né, falar para o pessoal, porque tem, às vezes, o cara, ele não aceita, ele acha que ele está certo, meu, só você imaginar, você chamou um cara do Brasil, para ir para outro lugar, tirou ele da casa dele, para chegar lá e fazer errado de novo, é meio que lógico, né, mas graças a Deus, e o esforço também, de todos, ajudou lá, e colaboraram bastante, como eu falei para você, as duas vezes anteriores que fizeram, com um ano, um pouquinho menos de um ano, um pouquinho mais, elas já, as soldas se danificaram todas, 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 todas. eu fiz esse trabalho lá, em final de 2015, começo de 2016, nós já estamos em 2021, né, já tem aí mais de cinco anos, até agora, ninguém ligou para mim aqui, quando ninguém ligou, porque está funcionando, né, eu tenho alguns deles aqui, é, hoje eu estou, não sei se eu vou ou não, né, a gente vai passando o tempo, vai cansando, né, mas, sei lá, quem sabe, né, só é só Deus que sabe. Ah, é, nossa, que experiência fantástica, né, e, tem muito macete que você passou aqui, que nos vídeos não estavam, por exemplo, da, da, você falava do gás lá, da pureza do gás, tudo, mas é que você tem mais detalhes, a pureza do gás, né, é uma coisa assim, que vai ter muito mais detalhes. No, no vídeo que está a preparação, do tubo, a preparação, esse, esse eu falo, lá eu falo tudo isso, porque, como, como falo da preparação do tubo, eu falo da, da, como que nós fizemos o sistema de purga, tá certo? O que que nós colocamos, aí eu passo detalhes, passo desenho, passo desenho da junta, falo da, e falo do gás, esse negócio do gás, eu falo lá também, eu explico o que que é a pureza, nesse, é parte, parte 1 esse, esse acho que é o parte 1, legal, a preparação. Até aquela preparação também, que o pessoal parece que, os biséis, foi um, um cara que fez lá na hora, né, ele que preparou todos os biséis, fizeram tudo certinho. Então, esses biséis, olha que interessante, obra é obra, né, não, a gente encontra todas as dificuldades de uma obra, é complicado. Então, o serviço, ia ser na cidade, no local, é, chamado Monte Verde, Monte Verde, que fica na província de Monte Verde, porém, em Salinas, próximo às Salinas, ela ficava, um local bonito, de praia, né, de turismo, e longe de Guayaquil, Guayaquil é, o Equador tem Quito, que é a capital, tá certo? Sim. E depois tem Guayaquil, que, muitas vezes, tem mais importância até, do que Quito, tá? Você pode ver que, Brasil, quando vai jogar, ele joga mais em Guayaquil, do que em Quito, né, tem um, uma cidade grande, é como São Paulo, aqui no Brasil, né, São Paulo, Rio, né, acaba tendo mais coisas aqui, do que em Brasília, né, Brasília não tem, tanta coisa. Bom, então, ficava mais ou menos 170, 180 quilômetros, então os caras queriam fazer, olha o que eles queriam fazer, eles queriam preparar o tubo, lá em Guayaquil, aí, até eu fui lá ver, a, a, barracão do cara, o cara, o barracão dele, pelo amor de Deus, era, era horrível, era uma bagunça, aquilo é, tudo cheio de ponta de ferro, fatura do quanto era lá, só, só aço de carbono, uns torno lá, o cara ia fazer, falei, quanto você, você acha, que ele vai levar, pra fazer um bisel aqui no tubo, depois botar nos, nos caminhões, mandar lá pra obra, 170 quilômetros, falei, não, meu, não vai dar não, negativo, negativo, eu, eu, eu não gostei da, e o cara falando, lá, né, aqui comigo, nós tivemos, e, eu já tô acostumado, falei, tá acostumado, falei, não, 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 bom, aí ficamos, aí, aí, eles começaram a procurar, lá na, na região, onde a gente estava, é, alguém lá, que tivesse um, barracão, uma, um, que pudesse fazer, esses biséis, aí, aí eu falei, ó, para, para, você, você tem, você conhece algum, algum biselador bom aqui? Aí, eu não conheço, aí perguntei para os soldadores lá, vocês, é, lixador, tá, lixadores, lixadores, aqui na Colômbia, na Peru e Equador, isso aí, eles são chamados de biseladores, a pessoa, são biseladores, é o cara, e lá não fala lixadeira, lá fala amoladora, é o cara que usa as amoladoras, as lixadeiras, eu falei, o cara é bom, é bom, toma nele, vem para cá, só para você ter uma ideia, o cara, a gente pagava mil dólares, para esse biselador por mês, mil dólares, só para biselar, só para biselar, mas ele, mas ele era bom, ele era bom, aí ele fez do jeitinho que eu queria, aí eu fiz um, um para um primeiro ali, e falou, eu quero assim, ah, na hora ele já era, deixa comigo, e ó, e aí ele treinou os outros lá, arrumou mais uns três, quatro, então olha só, se você fosse fazer esses biséis fora, transporte, pagar o cara lá, ia ficar uma fortuna, pagar mil dólares para o cara, sabe, não representava nada, entendeu? Sim. E aí, então, aí outra coisa, a gente fazia o bisel na obra, aí eu estou vendo, estou acompanhando, está legal, não está legal, né, e aí ficou um espetáculo, ficou um espetáculo, o cara trabalhava direito, sim, o pessoal que está assistindo aí, que são o pessoal de obra aí, ferramenta, não estou conseguindo, agora que eu vou ver aqui, com certeza, eles conhecem muito o lixador bom, a Petrobras, ela tem um curso para lixadores, treinando os lixadores, fazer bisel, tudo ali, sabe, e, a obra não era, era uma obra que já estava, vamos dizer assim, dando prejuízo, porque já estava sendo feita pela terceira vez, o governo, o governo, a imprensa, a imprensa, lá no Equador, estava pegando o pé nessa obra, olha para você ver as minhas dificuldades lá, outro país, falando, falando no idioma que eu ainda não dominava, no começo, eu arranho um pouco no inglês, sabe, no inglês eu arranho um pouco, aí no começo, eu até chamava, o que a gente pensa que entende espanhol, enquanto está aqui, mas na hora que você vai nos países que falam espanhol, você não pega nada, o cara começa a falar depressa ali, você não pega nada, aí eu falei, meu Deus do céu, daí eu tinha um, é, aí tinha um cara lá da, que era, lá eles falam fiscal, fiscal é o inspetor, que andava ali, de segurança, né, acompanhava tudo ali, e ele falava bem inglês, aí eu falava com ele, e quando eu queria passar alguma ordem para os soldadores, ali logo no início, ali falava com ele inglês, ele passava para mim e tal, aí depois eu fui pegando, fui pegando espanhol, fui estudando ali, e acabei pegando bem, aí não precisei mais, mas, por exemplo, olha o que aconteceu um dia lá, eu falei para o cara, vai ter um inspetor aqui na obra, inspetor de soldadura, aí ele respondeu para mim, sim, 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 aqui tinha um inspetor CWBI, CWBI, desse jeito, por quê? Sim, temos um inspetor CWBI, nossa, viu, dá uma caneta aí, um papel, escreve para mim, o que você falou aí, CWBI, CWBI, é CWI, CWI, o W em espanhol, é complicadíssimo, é W, tem, é W, WB, W, 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 é cheio de coisa, menos o jeito que nós falamos, então, é um mal rolo, aí tinha o inspetor lá, aí entrosamos, depois foi embora, mas, esses miseradores lá, depois, ajudou para caramba, ajudou muito mesmo, você tem um bom lixador na obra, você está feito, sabe? E olha, você conseguiu uma equipe muito rápida, né, Messias, para treinar o pessoal, teve como andar muito rápido as coisas, né, para acontecer lá e conseguir tirar tudo, né? Mas eu vou te contar um segredo que poucas vezes eu falei aqui, principalmente no YouTube, eu nunca falei isso, mas eu vou te contar, confidenciar um negócio aqui agora, no começo, a gente estava apanhando muito, tá? Estava apanhando muito, para acertar, acertar a câmera ali de gás, para ficar dentro daquilo que a gente estava querendo, conseguir lá no Oxímetro dar o valor, e as coisas não estavam andando, por conta desse simples coisinha ali, de abrir bem pouquinho embaixo ali, e só faltava isso, mas a gente não achava, o que era que estava pegando, veio uns purgadores da Inglaterra, porque o Oxímetro veio da Inglaterra, veio um ferramental do Texas, veio da Inglaterra, e ele não funcionou como a gente pensava que ia funcionar, tá? Bom, eu, o local que eles arrumaram, para mim lá era um apartamento, que como eu te falei para você, lá era um local turístico, né, Salinas, então arrumaram um apartamento para mim, no condomínio fechado, eu, outro supervisor da obra lá também, e nesse apartamento meu, tinha um quadro, de um terço, tá? E um quadro de Jesus, com aquele terço assim e tal, Jesus ali, e as coisas não estavam andando, cara, eu, sozinho, sem colegas assim, para confidenciar, né, e eu então, de manhã, eu olhei para aquele quadro e falei, Jesus, é, eu estou na sua mão, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para me ajudar, as coisas não estão andando, dá uma força para mim aí, ilumina meu caminho aí, aí, e aquele dia, eu cheguei na obra, né, e conversando com os soldadores e tal, falei, vamos pegar aqui, falou, vamos puxar menos aqui e tal, e quem sabe, dá melhor, e vai, aí eu, potei a roupa e tudo, fui para lá, junto com eles, e deu certo, e a partir daquele dia, as coisas tudo, começou a andar, é, dá emoção, dá emoção lembrar disso, porque, olha, eu estava, assim, falei, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir, caramba, será que eu não vou conseguir, mas depois deu certo, deu certo, aí foi embora, aí a gente, a gente até coloca, eu às vezes até coloco isso também, né, às vezes eu estou com um projeto aqui, voltado para a área da solda, ou até outras coisas também, às vezes eu não consigo de jeito nenhum, não dá, não consigo, aí eu vou lá, para o tempo e falo, Deus me ajuda, porque daqui eu já não consigo mais, não sei o que faço, e a gente tem essa mania, às vezes nem falar com Deus, por causa dessas coisas, a gente é meio, meio tipo, receoso, meio tímido com Deus, mas, eu acho que até nessas horas, a gente precisa conversar, ter um momento de meditação, conversar com Deus, para falar sobre esses assuntos, porque, quem diria que a gente vai precisar de Deus, nessas horas, para fazer um serviço, e a maioria das vezes a gente precisa, a maioria das vezes a gente precisa. É, você sabe que, hoje me mandaram, um videozinho, de um senhor, aqui no WhatsApp, e, esse senhor então, está falando, vários, pensamentos, e, e, uma coisa que ele está falando, é que, uma coisa que eu guardei lá, é no escuro, que as vezes você vê, é no escuro, que as coisas vêm, e você acaba vendo, algo para resolver, no escuro, e é verdade, né? Exatamente. E, ele fala muita coisa lá, só lembrando dessa aqui agora, mas tudo coisa, lições de vida, né? Só, mais vezes é que pode passar. Mas, essa, essa sua história, é uma história, até eu, tipo, meio pensativo, assim, né? Porque, eu devo imaginar, meu, só imaginando você falar assim, eu já devo, eu já devo me perguntar, caramba, como que seria se fosse eu, né? Porque a gente tem essa, a gente tem essa coisa, a gente tira a humildade de fora, né? A gente, a maioria das vezes, a gente não quer ser humilde, a gente tira a humildade de fora, e, cara, é agora, vou tentar pedir conselho para alguém, pegar amigos, assim, para perguntar, e, às vezes, você não tem ninguém para, tipo, te auxiliar. E você quer, saber o que está acontecendo errado ali, e é legal de ouvir uma história assim, porque a gente fica até impressionado, porque, fala, caramba, o Messias, ele sempre está postando conteúdo, cara, para mim, o Messias é o Messias, né? Meu, eu assisto, é, eu assisto os seus vídeos, desde a primeira vez, você começou a postar conteúdo no YouTube, porque eu sempre fui muito fascinado por Sol, então, eu tenho até, faz muito tempo que eu te sigo lá, e a gente não sei, a gente acha que, às vezes, a gente não tem problemas, mas a gente tem problemas ali, para executar, tem um passo a passo, e é legal de ouvir, porque mostra que, a gente não é só aquela pessoa, que as pessoas acham que a gente é, mas a gente, fora disso, a gente tem uma outra vida, né? A gente tem uma realidade ali, tem medos também, né? É, a gente, a gente aprende muito com os erros, né? Sim. Com os erros, é, eu tenho um exemplo aqui, o Thomas, Thomas, Thomas Edison, Thomas Alva Edison. Exatamente. Ele, ele, ele tentou N vezes, até chegar, a conclusão lá, da lâmpada, né? Mil vezes ou mais, e, e, e eles, de vez em quando, ele saia com a testa, aí, hoje, os auxiliares, ele lá, falam, doutor, doutor, né? Eu estou contente, eu estou contente, eu estou contente, porque eu estou quase chegando lá. Deixa eu ver o pessoal aqui. Você começa a analisar isso aqui. As pessoas, elas desistem muito rápido, Também tem essa. Ah, isso, eu não desisti. Você tem que ir pelejando, uma hora, é como eu falei, às vezes você vai dormir, tá certo? E, quando você acorda no outro dia, você acorda, opa, não tentei isso aqui, entendeu? Aí você fica insistindo, insistindo, aí você vai ficando nervoso, começa a xingar, e tal, e não, 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 tem que parar, né? Deixa eu ver o pessoal que está aqui, dá um alô aqui, Arion, Arion, você sempre está me vendo lá, Marcelo, Jorge Alemão, Maris, né? Gisele Barbosa, a Gisele Barbosa, a gente quer fazer sempre por nossas mãos, é verdade, é verdade. a gente sempre acha que vai dar para resolver, e de repente, opa, aqui não vai dar, mas aí é a hora que a gente começa a procurar, né? PJ Performance, esse camarada aqui é muito bom, viu, PJ Performance, faz uns trabalhos muito bons com inox, capamentos, de Messias, PJ Performance, FAP, Serviços, é, Jorge Alemão, Deus é fiel, Deus é fiel, exatamente, o mestre dizendo que teve dificuldade, não foi só essa não, viu, teve mais, mas aí, outra fica para outra hora, vai ter que fazer outra lá, Jorge Alemão, não só mais uma, mas é verdade, é, André Cavalcante, Ander Serafim, Douglas Torneiro Mecânico, que é falando que é meu fã, muito obrigado, a lá, o Salve, Salve, o Soldador dos Males, né, o Jorge Alemão, é, JLDS10, grande referência, muito obrigado, José Cícero Rodrigues, meu professor, muito obrigado, Construci Breno, boa noite, deixa eu ver aqui, tem um senhor aqui, o Mário Avelas, ele está falando assim, o Messias indica algum livro, se você conhece de algum livro sobre duplex, tem algum livro? Eu tenho alguns, mas é tudo em inglês. Olha, então, é isso que eu ia falar, quando eu fui para lá, eu tinha soldado duplex aqui, mas, era uma situação diferenciada, até, até, esse aqui a gente fez diferente, como ele era 3 polegadas, parede de 3 milímetros, tá, e quando você pega um tubo para soldado de 3 milímetros, é, é, com 3, 3,5, 4, é ruim, porque você, ele não é fino, e ele não é grosso. Sim. Aí você fica no meio do caminho, para poder soldar ele, tá, então, o Japa, o Elton está aí agora, também? Fala no Japa. Japa. É, Japa, japonês. Uma figura. Esse Japa só viaja, mano. Ah, esse aí, está parecendo o lado da equipe do, do governo lá, só de boa. bom, então, agora eu até perdi o que eu estava falando. Então, tem relação a, a fazer, conhecer livros, livros de duplex. Ah, livros, livros, tá, tá. No duplex lá, que a gente estava fazendo, esse eu fiz diferente, 3 milímetros, nós transformamos a, bisel a 45 graus, tipo faca, e encostamos ele, sem abertura, tá. E aí, esse, esse deu, o cara, bom, colocou a valente embaixo aqui, e veio trabalhando nela. Você consegue, já dá o acabamento, acabamento, e raiz, tudo de uma vez só. Tem que treinar bastante, mas consegue. Se não, na gota a gota. Você vai na gota a gota, fazendo buraco, fechadura, dá dois passinhos. mas a gente conseguia fazer lá, dessa forma que eu te falei, tá. E, aí, aí, nessa época lá, eu vi um pouquinho de duplex, mas aí é o seguinte, hoje a internet ajuda muito, né. A internet hoje é uma boa. Aí eu procurei lá, então, a melhor informação que eu pude encontrar na época, foi com os fabricantes do Acinoac Duplex. as siderúrgicas que fabricam a Acinoac Duplex, aí no caso eu peguei lá da Alemanha. Eu entrei num site da siderúrgica da Alemanha, né, e também da Sandvik, da Suécia, né, e eles tinham bastante informação de soldagem de duplex, duplex, super duplex, falava do gás, falava da, 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 das técnicas, né. Ah, outra coisa importante, quando falei do duplex, é, é, é a temperatura. Você não pode chegar no duplex, aí já dá um passo, dá outro passo, dá outro passo, ali, tacando de qualquer jeito, tem que manter. Temperatura de interpass. A parte, interpass, interpass, isso é, então, eu tinha lá o, 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 o estudante, com o termômetro, ah, falar em termômetro, termômetro para medir a temperatura digital, é, eu não gosto não, eu não gosto, porque ele engana, por exemplo, se tiver claridade, no, como a gente estava no tempo assim, às vezes, entra a claridade do sol, ali o sol pega, os termômetros digitais, eles se equivocam, ele não dá o resultado correto, tá? Nesse caso aí, é, eu usava o, é, o termopar, termopar, termopar é um fiozinho, é um fio, aí ele tem a pontinha aqui, por exemplo, eu tenho um multímetro, que eu posso medir a temperatura por termopar, tá? Ou então, você pode comprar um de termopar, eu acho engraçado, que quando você pega, pega um termômetro digital, a Flux, por exemplo, que é considerado, os melhores da Flux, né? Por exemplo, aí você vai ver que está escrito lá, na, no manualzinho deles lá, está escrito, que é para, é, no caso de dúvida, usar o termopar, está escrito lá, se você estiver com dúvida, no resultado, usa o termopar, então, eu vou usar o termopar direto, eu não posso ter dúvida, pronto, isso é o manual, né? É, então, eu peguei, aí eu ponho o termopar, e dá a diferença grande, rapaz, às vezes está marcando, é, 50 graus, aí não está dando 50 graus, eu, eu, eu via lá, eu falei, meu, não pode estar dando 50 graus agora, entendeu? Ou então, 60, e você está vendo, que está muito mais quente, que 60, ah, meu, aí eu coloquei o termopar, e eles pediam, a temperatura, em a sinox, duplex, ela não pode ser superior, a temperatura de interpasse, a 150 graus, chegou a 150 graus, aí você para, espera ela baixar, tá, e super duplex, é 100 graus, é 50 graus a menos, tá, 50 graus a menos, é muito paciente, esse é o, é, lá, lá eu fui tão rigoroso lá, que eu levei até um aparelho de medição de ferrita, ô, show, é, para controlar a ferrita, tinha que controlar a ferrita por causa da austenita também, né, depois da solda pronta, eu, porque como deu esses problemas lá, antes, e eu, eu acho que, eu acho que usaram o consumível errado lá, como eles não conseguiram soldar com a vareta mesmo de duplex, que é a 2209, mas como acho que eles não conseguiram soldar com ela, o que que eles fizeram? Acho que, eu acho que eles soldaram, eu acho, eu não fiz teste de laboratório, porque eles soldaram com a 309, e aí deu essa caca toda, e aí deu essa zebra toda, entendeu? é o que eu acho, faltou provar em laboratório, é, então, é, é, a gente, então eu media a ferrita depois, eu fui lá, todos, todos os cordões de solda, eu media a ferrita, para ver se estava dentro da, da coisa, deixa eu ver aqui, que estavam, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, venilson, venilson welder, está falando aqui, essa live é tão grande, que a memória do celular dele encheu, o Messias, se passar a temperatura também, ela tem perigo de gerar fragilização, e dar algum tipo de trinca? A ferrita, a ferrita, ela sobe, vou aumentar, vou aumentar, o nível de ferrita, aí complica, é, o Felipe Evaristo está perguntando aqui, pode ocorrer a precipitação de cromo no duplex? Precipitação do carbonito de cromo, é, primeiro, vamos explicar o que que é isso, né? Precipitação de cromo no duplex, na verdade, é precipitação dos carbonitos de cromo, ou, uma outra palavra só, sensitização, isso daí ocorre, vou explicar primeiro, para depois responder a pergunta dele, isso aí ocorre, quando você tem a sinox, 304, por exemplo, e aí você tem o ácido sinox, 304 L, qual a diferença entre 304 e 304 L? O L, o 304, vai ocorrer, a precipitação dos carbonitos de cromo, se você soldar ele, e, e deixar ele vermelho, muito tempo ali, a hora que ele está soldando, vermelho, quente, tá? Você soldou com a corrente ali, ou muito lento, ou muito, ou muito alta, a corrente, a corrente é o seguinte, ela é alta ou baixa, isso tudo vai depender da sua velocidade de mão, né? Soldado, sua velocidade de avanço, você pode estar com a corrente alta, mas você vai com algum avanço rápido, né? A taxa de calor ali, ela é pouca, até que às vezes uma solda rápida, ela é mais clarinha do que uma lenta, a lenta às vezes queima mais, tá? Bom, resumindo, um cordão de solda de ácido sinox, ele não deve ficar vermelho muito tempo, tá certo? E não pode entrar com muito, um cordão, outro cordão, outro cordão, ficar trabalhando em cima, aí sim, o que que acontece? O ácido sinox comum, 304, ele vai sofrer ali, a temperatura, entre 400 e 800 graus, 400 e 800 graus, a metade, que é 600 graus, quanto mais tempo ele ficar nessa temperatura, 600 graus, é terrível, é fatal, ali vai ter a precipitação do carbonito de crônus, a cestização, e ali vai enferrujar, quando o tubo estiver lá na obra, trabalhando lá, daqui a um ano você vai lá, em volta, principalmente aqui, está o cordão de solda aqui, nas laterais do cordão de solda, você vai ver que está tudo enferrujado, está tudo perdido, tá? E o duplex, o duplex, ele já não acontece muito isso, por conta do baixo índice que ele tem de carbono, exatamente, o 304L, quando, quando você vai soldar lá o 304L, se o cara escolheu o 304L, ele já te deu o recado, o ambiente é mais agressivo, e ele não pode correr o risco de ter a precipitação do carbonito de crônus, então o recado já foi dado, e isso permite que o soldador trabalhe, só um minutinho, isso permite que o soldador trabalhe, mais tranquilo, mesmo que queimar um pouco a região da solda ali, que ficar vermelho quente, não vai ocorrer isso, porque o índice de carbono é baixo, por exemplo, quando eu falo baixo, é baixíssimo, o ácido inócrino comum, ele tem 0,006%, 0,06 dividido por 100, tá? Ele está nessa faixa aí, e o L é 0,03%, 0,03 dividido por 100, então isso daí faz com que não ocorra esse fenômeno, ou então, você vai usar o ácido inócrino 347, 347, ele não tem a letra L, mas ele tem outros elementos, como titânio, como nióbio, que vai eliminar a sensitização, e o ferrítico também não acontece isso. Meu, que live, meu! É muito... Eu vou ter que assistir de novo essa live, é muita coisa! Eu acho que o pessoal está querendo parar, faz muito tempo que já está no ar aí, se você está no ar, né? Ô, Messias, é muito assunto para soldado Plex, é muita dica, é muito macete, é muito macete. Se o cara não tem um cuidado ali com o inox, com o material, ele tem perigo de gerar várias complicações aí, futuras até, numa tubulação que nem você falou lá, aquela tubulação lá que você fez no Equador, nossa, tem muita complicação, é muito macete. Pessoal, vocês perceberam aqui, só de o Messias ir falando, ele, por ser só soldador, ele conhece muito de material, muito de material. Parece que nem é só soldador, parece que é inspetor, já trabalha com... É muito macete. Por isso que a gente sempre fala, né, para o pessoal estudar bastante sobre materiais, para entender um pouco mais, porque o soldador, ele começa a ser diferenciado, né, Messias? A entender, quando ele entende mais sobre esses assuntos, né? Olha que top, meu! Olha, inglês ainda, hein? Olha o tamanho do livro! Top, Messias! Sabe o que eu tenho, Messias? Depois eu posso até te mandar. Eu tenho todos os handbooks, todos os handbooks também. A maioria dos problemas que eu quero resolver com solda, prática, na parte prática, eu encontro tudo nesse livro aqui, ó. Esse livro chama-se Mother Welding, e ele foi escrito por quatro pessoas lá nos Estados Unidos. Autos, Terquist, Bouddits e Bouddits, que é pai e filho. Pai e filho, mais dois amigos. Isso aqui é fantástico. Esse livro aqui é fantástico. Só que está em inglês. Mas eu traduzi... E me manda que eu vou postar aqui. Eu traduzi... É. Eu traduzi... Mais da metade desse livro aqui, já. E fiz manual e tudo, traduzi nele. Então, é... O conhecimento, como você falou, e o conhecimento, a gente... Eu tive um professor que sempre falava, né? Falava pra mim. Eu falo... Lá... Quando eu era garoto ainda, novo aí ainda, fazendo curso técnico mecânico, ele falou assim pra mim um dia, ele falou, Mercês, você precisa ser amigo de um cara aí. Falei, que amigo de cara, mano? Que cara, que amigo de cara? Que cara é esse? Eu falei assim, os livros. Seja amigo dos livros. Tá? Então, eu sempre gostei de ler, né? Desde criança. Quando eu era criança, eu morava numa chaca, na roca. E... Na frente da minha casa, assim, tinha um pé de limoeiro. E esse pé de limoeiro enchia de cipó ali, em volta dele, assim, cercou ele, fechou ele, sabe? E eu pegava os livros, fazia... Falava dever de casa, né? Exercícios pra cá, a gente falava dever de casa. E eu ia lá de baixo, entrava lá de baixo, ficava fazendo, ficava estudando. Eu sempre gostei de ler, graças a Deus. Isso me ajudou muito, né? Que bom, que bom. E é isso aí. Galera, a gente vai finalizar por aqui, porque o Messias também tem um monte de coisa pra fazer. Eu também tenho um monte de coisa pra fazer. Eu ia ficar 40 minutos. Como o Messias entrou, eu falei, meu, agora pode ser 10 horas aqui que eu fico tranquilamente aqui, só ouvindo. Porque é uma aula, né? Uma oportunidade assim que é difícil a gente ter. Obrigado, hein, Messias? Ajudou bastante. Galera, quem tiver dúvida, eu vou deixar essa live salva também. Aqui o Mara Verde. Pode falar, Messias. Messias é o cálister humano. É tipo isso mesmo, é o cálister. Conhece muito, seu Messias, não conhece muito aí a enciclopédia da Fonda. O pessoal... O pessoal... Galera, faz o seguinte, ó. Quando eu encerrar essa live, vai lá na live e coloca nos comentários o que vocês acharam dessa live também e tira um print meu aqui do Messias e coloca eu nos seus stories e o Messias também. Marca eu e o Messias nos seus stories pra gente poder divulgar depois no nosso Instagram também aqui. Beleza? Messias, mais uma vez aí. Obrigado, mestre. Bom, eu agradeço. eu agradeço aí ter participado, né, porque foi de improviso aqui, eu vim aqui pra jantar, né, eu nem esperava participar, mas de improviso mesmo, a gente sai melhor do que quando a gente prepara muito, né. Foi ótimo, eu tô muito feliz pela essa live aqui, foi ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz por ter participado e com certeza tirou muitas dúvidas minhas e com certeza deve ter tirado muitas dúvidas da galera aí. Obrigado mesmo. Beleza, tamo junto, né, uma boa noite pro pessoal aí e todos que assistiram aí, né, e até a próxima, né, mas tá por aí ainda. Eu vou fazer uma live semana que vem que eu acho que interessa pro pessoal custos de solda, custos de soldagem, tá, eu vou fazer com o Fernando Correia da Innovart Welding, Fernando Correia, nós trabalhamos junto na White Martins há muitos anos atrás e a gente já se conhece bastante e a gente vai falar então ao Japa Welch falando abraço aí, abração meu amigo. Olá Japa, abraço. É, e daí eu vou fazer com o Fernando uma live falando sobre custos de soldagem, como que você calcula custos de soldagem, como é que você formata um preço, algumas coisas que tem que ser levadas em consideração, vamos ver o que vai dar. Sim, legal. Eu já estou nessa live, com certeza. Então tá bom. Obrigado, Messias. Forte abraço, mestre. Tamo junto. Falou. Tamo junto. Até mais. Até. Tá, tá. Boa noite pra todos. Tchau, galera.